Minha prefeita, é um prazer estar aqui junto com Benedita da Silva. Você pode contar com a gente em Brasília. Você viu que o Lula anunciou o PAC. No PAC, pra cá, pra Cabo Frio, duas escolas a tempo integral. Um CEL, que é um complexo cultural aqui pra Cabo Frio. E Benedita, em 95 milhões pra renovação da frota de ônibus. Ônibus elétrico, com ar-condicionado. Você conta com a gente lá em Brasília, né, Benedito? Certamente, viu, Manguedela? Você vai contar com a gente em Brasília para que também as nossas emendas parlamentares se somem a esse grande esforço do governo federal. E a gente está aqui pra te dizer que é muito importante pra nós sabermos que temos uma prefeita nessa cidade, uma cidade que nos acolhe e que nós queremos que ela seja cada vez mais feliz. Eu só agradecer primeiramente ao nosso presidente Lula, que tem tido um olhar pra Cabo Frio que há muito tempo a gente não tinha. Então, eu me sinto privilegiada por ter esse carinho, realmente essa preocupação do nosso presidente com o Cabo Frio. Agradecer ao Lindbergh, à Benedita. E, assim, dizer que Cabo Frio está no caminho certo e que a gente vai avançar com a ajuda do nosso governo federal, dos nossos amigos. E é isso, gente. Vamos avançar. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigado.